Cara, muito difícil, como tu falou, jogo duro, intenso, com um nível muito altíssimo. Acho que eles começaram um pouco abaixo no primeiro set, errando bastante saque, mas logo equilibraram o jogo. Tanto que no final do primeiro set já estavam bem, aí no segundo set a gente perdeu um detalhe. No terceiro a gente vacilou ali, o Michelez teve uma sequência boa de saque, que complicou um pouco nossa estratégia de passe. Mas a gente conseguiu voltar depois no quarto set bem, e no quinto set está em break também. O grupo está de parabéns, todo mundo doou o máximo, mesmo quem não entrou estava ajudando de fora. A gente conseguiu marcar muito bem eles, montar uma estratégia muito boa. Então é isso aí, todo mundo de parabéns, jogador, comissão técnica. Estou feliz pra caramba, é isso aí.